Um transtorno que pode ser confundido com timidez, falta de atenção ou excentricidade. O autista tem dificuldades de comunicação, socialização e comportamento. Então, como ajudá-lo a conviver em sociedade? No Saiba Mais de hoje, vamos aprender sobre o autismo. Quer saber também? Fique ligado! Quem participa desse bate-papo é Margarete Marques, psicóloga da AbracidF, Associação Brasileira de Autismo, Comportamento e Intervenção. Seja bem-vinda! Obrigada! Para a gente começar, Margarete, vamos entender primeiro o que é o autismo. O autismo, hoje conhecido como transtorno do espectro autista, o TEA, que a gente chama no dia a dia, é uma condição para um grupo de desordem complexa no desenvolvimento do cérebro. É muito comum, Lília, os pais perguntarem para a gente, mas o que é o espectro? Porque aí os pais ficam sem saber o que aconteceu, o que deixou de chamar, transtorno do autismo e virou espectro. O espectro surgiu na nomenclatura em 2013, quando lançou o DSM-5, que é o Manual Diagnóstico Estatístico de Transtornos Mentais, que é o nosso critério diagnóstico utilizado aqui no Brasil. E aí veio a alteração na nomenclatura. Todos os transtornos do neurodesenvolvimento, como o transtorno do autismo, transtorno de ásperde, o TDI, que é o transtorno desintegrativo da infância, e o TGD, transtorno global de desenvolvimento não especificado, eles viraram um diagnóstico só. Então, vem daí a classificação de chamar agora o espectro do autista. Esses são os tipos de autismo, né? São os graus de comprometimento. Exatamente. Que aí são três classificações agora. A criança, no espectro autista, é grau leve, moderado ou grave. O grave entra nas características do autista mais clássico. Quais são as características de um autista? As características do autista, dificuldade na comunicação, dificuldade de interação social, comportamentos restritos, padrões restritos e repetitivos de comportamento. São crianças, pessoas, né? Porque a gente está falando, são crianças que vão crescer e virar jovens e depois adultos. Idosos também. Idosos, exatamente. Então, assim, são pessoas que têm dificuldade de quebrar a rotina, são pessoas que têm comportamento, esse comportamento repetitivo, ele entra em manias, né? A gente pode até descrever como manias, aquela pessoa que faz tudo do mesmo jeito. Super organizada, né? Quando a pessoa não tem o diagnóstico, entra exatamente nessa questão. Nossa, mas tal pessoa é muito estranho. Ele tem muitas manias, né? Gosta de organizar tudo do mesmo jeito e se alguém mexer, desorganizou o dia dele todo. E, de fato, é uma questão que desorganiza a pessoa totalmente. Então, ele chega a ter crises por conta de um comportamento, de uma pessoa que não respeita, não consegue entender, talvez aquela limitação, né? E, às vezes, não consegue nem explicar ou entender as emoções, né? Exatamente. Os pais têm que explicar o que ele está sentindo, por isso que ele fica com raiva, irritado ou hiperativo, não consegue focar. É. Então, é até uma questão que a gente trabalha com os pais, é que os pais, eles acham que falar com a criança, né? Assim, muda a expressão, a criança vai entender que eles... Muitas vezes, a criança não sabe fazer essa leitura da expressão. Se a gente está com raiva ou se a gente está feliz, para ele, aquilo não faz uma diferença. Então, assim, até para os pais, é uma orientação que a gente sempre dá, né? Quando for falar com a criança, fica da altura dela, agacha, fala com ela, olhando no olho. No olho. Para ela entender a emoção que você está tentando passar, se você está fazendo uma reclamação, se você está tentando ensinar alguma coisa. Porque é um tipo de criança que não dá para você falar, estando distante dela. Ela não vai conseguir prestar atenção no que você está dizendo. Ainda que, às vezes, ela até evite, né? O contato visual, eles têm uma certa restrição. Com certeza. E quando você falou isso, eu lembrei aqui de uma situação que geralmente é confundida, né? Quando a criança, a gente fala assim, ah, ele não entende essa leitura emocional, essa facial. A gente ensina... Gente, não é em todos os casos isso, tá? Não é em todos os casos que a gente está falando. São casos, né? Cada um diferente do outro. Quando a gente fala que a criança não identifica, não significa que ele não tenha sentimentos. Porque é muito comum falar, ah, não tem amigos, ah, ele não faz amigos. Porque, gente, ele não faz amizades. É pela dificuldade de manter relação. Porque para a gente manter uma relação, a gente precisa doar um pouco da gente também. A interação. Exatamente. E tem que ser uma interação espontânea. Mas são crianças que também sofrem. Assim como qualquer pessoa, eles se sentem rejeitados. Então, assim, essa questão da gente saber trabalhar a aceitação é muito importante. Agora, o apego a objetos e até mesmo como os animais podem facilitar nessa interação. Sim, sim. Tem questões que a criança tem um apego naquele objeto, mas nem para brincar. Ele quer, tem um bichinho de pelúcia, alguma coisa. Ele vai para os lugares, tem que levar. Mas não aquela questão de ter que brincar. É como uma parte mesmo que tem que estar com ele, entendeu? É bem interessante também essa questão. Existe uma causa específica para o autismo? Assim, a causa está sempre relacionada à genética, de ordem genética. Só que não tem uma causa específica. Por quê? Porque, assim, vários genes estão envolvidos em estudos até. Porque vários genes foram identificados na causa do autismo. Então, não tem como ser assim, ah, é um único gene. É essa a questão. A causa do autismo é essa. Então, não tem uma causa específica. E também tem influência de fatores ambientais, que também são questões que estão em estudos. Então, assim, o autismo é relativamente sempre uma novidade ainda. A gente está sempre em estudos, sempre surge novidades. E existem os fatores de risco, né? Exatamente. Os fatores de risco são, assim, o que a gente costuma sempre falar e que está até no DSM e orientar, né? Para quem já tem, porque quem já tem uma predisposição que a gente fala, assim, quem já tem casos. Por exemplo, se você tem um irmão autista, né? Então, tenha filho mais jovem. Porque uma questão, quando você deixa para ter filho muito mais tardio, pode ser um fator de risco. Anticonvulsionante é um fator de risco também. Então, assim, tem questões que a mãe precisa tomar. Não tem como mediar aquela situação se ela não tomar medicação. Então, no caso de epilepsia, bipolaridade, a pessoa precisa da medicação. Então, são fatores de risco. E a questão do gênero, acontece mais em menino? Menino, é. Menino. Isso é cientificamente comprovado, acontece mais em menino. E a questão do diagnóstico também. Tem uma idade certa? O diagnóstico, ele pode ser feito ainda na primeira infância. Aliás, é o mais interessante que seja feito, né? Quando a criança começar a apresentar os primeiros sinais. A criança de seis meses, por exemplo, ela não fala. Não é para falar, né? É uma criança de seis meses. Mas a gente espera daquela criança o quê? A interação não verbal, né? De olhar, mãe amamentar, né? A criança dá aquela troca de olhar. Que não é que a criança não vai dar aquela troca de olhar. Algumas crianças até dá, mas é uma troca. É uma interação empobrecida, né? A gente fala uma interação empobrecida. A criança não sorri. Quando a gente brinca, né? Eu também sou mãe, então quando a gente brinca com a criança. A criança, ela sempre traz aquela interação. Um retorno, né? Ela sorri. Você vai trocar a fraldinha e você fala com a criança. Se você nota que a sua criança está alheia ao seu ambiente. Então é interessante buscar uma ajuda, orientação. Não é que a criança está no diagnóstico, está no SPEC. Não. Mas não vamos deixar passar e a criança reagir sozinha. Não. Vai superar. Cada criança tem sua fase. Não. A gente tem marcos, né? Do desenvolvimento que tem certa idade para atingir. Porque o diagnóstico precoce é fundamental realmente, né? Sim. Quando você falou aqui da primeira infância, seria mais ou menos essa faixa de dois a três anos. Sim. Sim. Mas hoje, Lilian, assim, a gente, né? Até da minha própria experiência, né? Eu posso te falar. A gente recebe crianças com menos de um aninho, né? Que já vem indicação do neuropediatra. Já vem ali com o diagnóstico, né? Não vem fechado. Até porque essa criança está em desenvolvimento. E a preocupação nesse momento não é fechar o diagnóstico. É atender a demanda da criança. E aí, tentado aí até uns três anos, né? Ver se realmente a criança está no diagnóstico ou se era um atraso por algum outro motivo específico. O próprio SUS faz um encaminhamento de protocolo para os profissionais para fazer esse diagnóstico precoce, né? Sim. Sim. Agora, esse diagnóstico, ele não é feito... Nós, psicólogos, não fazemos, né? Eu, respondendo por mim, não faço o diagnóstico. Quem faz o diagnóstico é o médico. Por quê? O diagnóstico, ele é uma... É bem complexo, né? Porque ele é clínico. Precisa de um conhecimento, né? Bem profundo nessa área e nas outras. Então, assim, eu estudei ali, né? Vamos dizer, aprofundei na área do autismo. O médico, não. Ele aprofundou na área do autismo, nos outros distúrbios, nos outros transtornos. Então, ele vai saber fazer um diagnóstico diferenciado. Bom, vamos começar nossas participações com a pergunta do Albert Félix Correia, de Orupá. Preto, Minas Gerais. Ele quer saber o seguinte. Cada vez mais, as escolas têm que trabalhar com crianças com suas especificidades e suas limitações. Para ter uma inclusão. Como trabalhar com crianças autistas nas escolas públicas do Brasil? A inclusão é uma lei, a Lei Berenice Piana. Então, assim, é um direito do autista, da família. A gente sempre que fala em autista, é família, né? A família está toda envolvida. Então, é um direito da família, do autista, aquela inclusão. E o que acontece? A escola que recebe aquela criança, ela tem que estar preparada para trabalhar com aquela criança e trabalhar com as outras crianças. Então, assim, a obrigação do Estado é oferecer o ambiente adequado para receber aquela criança. E isso acontece como a escola faz projetos, desenvolve projetos, envolve as crianças, envolvendo as crianças. E muitas vezes, depende muito da escola também, envolve até as famílias. Porque isso é um trabalho que tem que ser feito em casa também. Tanto com a criança que necessita desse atendimento, né? E quanto com as crianças neurotípicas, né? Que são as crianças que a gente fala assim, ah, são normais, né? Assim, na linguagem mais do dia a dia, a gente fala. As crianças mais... Eles têm que saber que aquela criança é uma criança com necessidades como ela, que ela é uma criança que tem essa condição diferente, mas que é uma criança que precisa do contato, da interação, para ela não ser uma criança isolada. Não, e que nada ali é contagioso, o comportamento dela não vai... Ninguém vai ficar, pegar autismo porque está convivendo com um coleguinha autista, entendeu? Isso é bem importante que as crianças e as famílias tenham esse conhecimento. Quais são os acompanhamentos que devem ser feitos? Os acompanhamentos... Depende do grau, depende... Mas, assim, geralmente, depende da necessidade da criança no espectro. Mas, uma criança que vai precisar de fono, geralmente tem uma fala mais comprometida, é uma criança que precisa do terapeuta ocupacional para trabalhar habilidades motora, ou do educador físico, psicólogo, é o pedagogo, é o neuropediatra, porque o psiquiatra também, né? Então, assim, é uma... Equipe multidisciplinar, né? Exatamente. Uma telespectadora do programa Saiba Mais nos enviou um questionamento pelo WhatsApp. Vamos conferir. Meu nome é Maria das Graças de Souza Mello. Eu moro no Rio de Janeiro, na cidade de Campo Grande. O nome do meu filho é João Pedro de Souza Venute. Ele é portador do autismo. Eu gostaria de saber mais onde eu encontro a atividade para eles. Sim, ela quer saber sobre atividades para envolver o filho, para inserir na comunidade onde ela mora. Eu acho interessante ela buscar apoio, né? Assim, sempre que eu escuto essas dificuldades, eu falo, busca apoio na Secretaria da Saúde, na Prefeitura, se é o caso do estado onde você mora. Se for uma cidade pequena, né? Exatamente, se for uma cidade pequena. Porque, assim, é difícil para a gente que está distante falar de uma realidade do outro estado. Então, é importante que você busque apoio em quem está habilitado para te dar. Que a Secretaria da Saúde, a Prefeitura, são esses órgãos que têm que prestar esse atendimento. E foi bom a Maria ter falado o termo portador, que é muito comum a gente dizer, mas é por falta de desconhecimento mesmo, porque é errado falar portador, né? Sim, a questão do portador é porque deixa aquela compreensão de que é uma doença, que é contagioso, que é então, assim, a gente costuma falar que a criança está no espectro, para evitar de falar que é portador, né? Mas é uma linguagem que é sempre bem utilizada, de fato, mas a gente evita falar. Agora, a Maria quis nos relatar a sua experiência sobre o tema de hoje. Ela conta um pouco sobre o dia a dia de uma mãe de um filho autista. Olha só. O meu filho não tem mediador. Eu faço mediador do meu filho na escola. Eu quero deixar bem clara, a inclusão do meu filho na escola, aqui, foi muito bem aceita. Na escola anterior, logo assim que ele conseguiu, ele não foi muito bem aceito pela diretora. Ela falou que ela faz o papel do mediador. Não é um papel dos pais, né? É um papel de algum profissional da saúde ou da educação, que seja dentro da necessidade que aquela criança apresenta, maior dificuldade, que seja um fono, que seja o pedagogo, o psicólogo ou o profissional que ele mais tem necessidade. O que o mediador faz? O mediador, ele é um facilitador. Ele não é para fazer pela criança. É um facilitador das atividades, da interação social, com o objetivo dessa criança se tornar mais independente, adquirindo autonomia. Nós estamos chegando ao fim do programa, mas antes, fala para a gente o número. São quantos autistas no Brasil atualmente? Tá, aqui no Brasil, a gente não tem um estudo para definir um número real assim. O que a gente tem, o que a gente sabe, que é mundial, é 1% da população que apresenta comportamentos com sintomas autistas. Autista, perdão. Então, por essa referência, a gente tem aí, aqui no Brasil, em torno de 2 milhões de autistas. Margarete, muito obrigada pela presença. Eu que agradeço, Lília, em nome da Abracir, a participação no programa Saiba Mais. E eu quero também deixar o site da Abracir, para eventuais dúvidas. Pode entrar em contato com a gente. Tem telefone, tem o e-mail, tem endereço. Então, pode entrar em contato com a gente. Muito obrigada por ter vindo. Então, fica a dica, paciência e dedicação. Gestos valem mais do que palavras. Dúvidas ou sugestões, entre em contato com a gente pelo nosso e-mail, programaznbr.ebc.com.br ou pelo nosso WhatsApp, 619-9645-7037 e ainda pode acessar o site da Rede Nacional de Rádio, www.redenacionalderadio.com.br Obrigada por sua audiência e até o próximo programa. Obrigada.